Papa Francisco dá tapa em mão de fiel no Vaticano. Esta foi a notícia principal desta quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2020. Mas em nenhum momento se disse, gesto do Papa foi instintivo ao ser praticamente derrubado por uma fiel asiática. Ele tentou se desvencilhar, é o que se vê nas imagens. Não conseguiu e reagiu instintivamente, movido pela surpresa ou pela dor. As patrulhas ideológicas caem em cima de sua santidade de todas as formas possíveis e imagináveis. O que não faltam são analistas de plantão para tentar condenar ou simplesmente questionar o gesto do Papa. Mas as imagens, elas falam por si. O que é assim? O que é assim? Não, 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 não.